O que é a Juvândia Moreira? O que é o mês de março? Na verdade, nós aproveitamos o mês de março para fazer um conjunto de debates que diz respeito à situação da mulher no mercado de trabalho, na vida, enfim, no movimento sindical. Nós escolhemos, nesse mês, o tema Para um Mundo Melhor, Relações Compartilhadas. Para isso, a gente está lançando essa cartilha e depois nós vamos conversar um pouco sobre o conteúdo dessa cartilha. E hoje, para conversar sobre isso, a gente tem aqui a Neiva Maria Ribeiro, que é diretora do sindicato, dirigente sindical, é funcionária do Bradesco e é do coletivo de gênero aqui do sindicato. Boa noite, Neiva. Boa noite, Juvândia. E a gente também tem aqui a Cirlei Márcia de Oliveira, que é socióloga e é do Diese, que estuda, além de outras coisas, também a situação da mulher no mercado de trabalho. Enfim, boa noite, Cirlei. Boa noite, Juvândia. Obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. Obrigada, porque vocês têm bastante formação. O Diese é um parceiro primordial do movimento sindical, que ajuda nos estudos, nas análises. A gente trabalha muito, a gente tem a subsessão do Diese aqui no sindicato. Isso nos ajuda muito nas nossas campanhas, na campanha salarial. Então, é um prazer estar recebendo você aqui com a gente. Bom, pra falar um pouco desse tema e do dia de hoje, o que aconteceu no Dia Internacional da Mulher aqui em São Paulo? O que aconteceu aqui na nossa categoria nesse dia? Também pra gente falar dessa campanha de relações compartilhadas, antes a gente vai assistir um vídeo. E esse vídeo vai mostrar o dia de hoje. Hoje teve uma passeata importante. Desde cedo nós estamos nas concentrações distribuindo essa cartilha, conversando com os homens e mulheres da nossa categoria. E também a gente foi ouvir as pessoas na rua sobre o tema relações compartilhadas. Vamos ver um pouquinho, depois a gente volta pra conversar. Os bancários abriram as comemorações e protestos do Dia Internacional da Mulher bem cedo. Foram para os principais centros administrativos para receber as mulheres com brindes, distribuir a folha bancária e falar sobre os avanços e desafios das trabalhadoras. Na parte da tarde, os bancários participaram do ato unificado, realizado em parceria com a CUT e a Marcha Mundial de Mulheres. Cerca de 5 mil pessoas tomaram as ruas do centro de São Paulo, na luta por igualdade de oportunidades e de direitos. O Dia Internacional das Mulheres surgiu em 8 de março de 1857, quando umas operárias de uma fábrica em Nova Iorque fizeram uma grande manifestação. Na época, elas exigiam melhores condições de trabalho, equiparação salarial e redução da jornada de trabalho. Mas a manifestação foi reprimida e elas foram incendiadas dentro da fábrica. Hoje, depois de mais de 150 anos, as mulheres continuam lutando pelos mesmos direitos, além de uma relação compartilhada em casa, no trabalho e na sociedade. Neste ano, será lançada uma cartilha na qual o sindicato discute com a sociedade a importância de haver relações compartilhadas entre homens e mulheres. E nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas. Quem retira o prato da mesa após as refeições em sua casa? Você ou seu marido? Eu. Eu também. Eu e às vezes meu esposo me ajuda. Quem que cuida das crianças? Você ou seu marido? Ah, os dois. Cuidar das crianças é os dois. E quem lava a louça? A minha esposa. É, fazer comida, cuidar dos filhos, levar à escola, trazer, de um tudo eu faço. Lavo, passo, cozinho, limpo, organizo, acerto situações de banco, contas, tudo é comigo. Muito bem, vocês viram aí, né? Viram que desde cedo a gente estava nas ruas falando das relações compartilhadas. E aí a gente junta com um conjunto de mulheres, né, Neiva? Fazendo aí a passeata, mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres jovens, mulheres idosas. É uma passeata muito bonita porque tinha uma participação bem ampla. Mulheres professoras, mulheres metalúrgicas, mulheres bancárias, nós estávamos lá. Então, um momento importante de solidariedade, unidade entre as várias trabalhadoras para lutar por um mundo de igualdade. E como é que está, né? Para saber quão próximo ou distante a gente está dessa igualdade, nós vamos conversar aqui com a Cirileio de Eze. Cirileio de Eze todo ano, todo dia 8 de março, lança estudos e fala um pouco do mercado de trabalho, em especial das mulheres. O que tem de novidade esse ano? O que é o resultado desse estudo? Então, você sabe que a gente tem uma produção ampla a respeito disso porque a gente precisa, de fato, estar subsidiando toda a luta que as organizações de mulheres, sindicatos fazem em relação à igualdade de oportunidades. E o que a gente percebe que, assim, tem uma grande mudança, se a gente for comparar 2010 com 2011, que é, assim, em relação à crescente participação da mulher no mercado de trabalho. A gente sai lá da década de 70 com cerca de 35% e hoje a gente já está ali na casa dos 55%, ou seja, cresceu e cresceu significativamente a participação dessas mulheres. Entretanto, a gente ainda percebe que, embora tenha aumentado a participação das mulheres no mercado de trabalho, a questão da remuneração ainda é uma questão que precisa ser trabalhada, porque você olha em diferentes categorias profissionais, compara a hora de remuneração das mulheres, e você percebe que tem ainda aquela diferença de cerca de 30%, 28%, 29% da renda do homem em relação à mulher. Ou seja, se o homem recebe mil, a mulher recebe em torno de 650%, em torno de 700%. Então, esse diferencial persiste. Outra questão que a gente percebe que, assim, embora tenha ampliado a participação, as taxas de desemprego ainda são maiores para mulheres do que para os homens. Então, assim, você percebe que ainda existe uma desigualdade muito grande no tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho. É verdade que você discute muito que a remuneração do homem é um pouco maior, porque a jornada dele é maior do que a jornada do homem, mas a gente, quando a gente faz ali a comparação olhando, a hora a gente percebe que a diferença não está relacionada a aumento ou não da jornada do homem. Isso, você olha qualquer uma das capitais onde o Diese faz a pesquisa. Estou focando mais São Paulo, mas, assim, se você olha Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, os diferenciais, eles permanecem ainda. Quer dizer, você tem... O que a gente viu da pesquisa é que você tem uma pequena mudança no salário das mulheres em relação aos homens. Quer dizer, ainda está longe de chegar à igualdade. Ainda está longe de chegar à igualdade. Um avanço muito pequeno, não é isso? Então, a gente percebeu que tem ali uma ampliação da renda, comparando 2010 com 2011, em torno ali de 2,4%, ou seja, está melhorando, né? Porque uma coisa que a gente percebeu também é que a mulher, ela tem procurado se inserir no mercado de trabalho em ocupações melhor remuneradas. Então, as mulheres têm deixado hoje, por exemplo, o emprego doméstico, né? Como a gente vive um período de crescimento econômico, de geração de emprego, as mulheres têm procurado ocupações onde elas têm melhores condições de trabalho, melhor remuneração. Isso se reflete quando você olha a composição geral da renda, né? E qual a sua avaliação do porquê que há essa diferença salarial? O diferencial salarial, eu acho que está muito relacionado às oportunidades, Bândia. Porque, assim, mulheres e homens têm oportunidades diferentes no mercado de trabalho. desiguais, né? Isso. As mulheres, geralmente, têm uma condição pior do que o homem no mercado de trabalho. Os homens conseguem galgar melhores ocupações, conseguem se especializar, conseguem se dedicar mais no trabalho do que a mulher. Por quê? Porque... Fica mais tempo fora. Ele fica... Ele... Pode ficar em tese. Porque a gente tem uma questão aí que, assim, embora a mulher participe do mercado de trabalho, ela não foi desencumbida das tarefas que, historicamente, ela cumpriu. Entendeu? Que é o que a gente está chamando de relações compartilhadas. É a discussão toda que a gente está colocando hoje na mesa, que é isso. Se você não discutir a questão das relações compartilhadas, provavelmente a gente vai ter mais dificuldade de mudar esse cenário no mercado de trabalho, né? Que é de poder dar oportunidade para a mulher se especializar e galgar melhores postos de trabalho. Na nossa categoria, isso é claro. As mulheres estão em cargos de menores salários, né? Então, você vai na agência, às vezes você vai... Eu entrei recentemente em várias agências bancárias, quando eu chegava no setor de empresas, né? De atendimento à empresa, era majoritariamente masculino. Mas na pessoa física, você encontra muitas mulheres. Então, essa é uma das situações... E a gente vai voltar agora no próximo bloco para conversar um pouco mais sobre o conteúdo das relações compartilhadas. E a gente vai voltar agora no próximo bloco. E a gente vai voltar agora no próximo bloco. Vamos de volta no momento bancário em debate, falando sobre o dia 8 de março, o mês de março, como um mês para fazer a discussão do que a gente avançou no que diz respeito às relações de gênero, do que a gente avançou no mercado de trabalho, para as mulheres. E a gente está nesse mês, em especial, discutindo as relações compartilhadas. Eu estava conversando aqui com a Cirlei, que é do Diese, e a Neiva, que é dirigente sindical aqui do nosso sindicato, bancária. E a Cirlei estava apresentando aqui no primeiro bloco um pouco do estudo que o Diese faz anualmente. Porque também o Diese tem agora o anuário das mulheres, né? Então, esse é um importante instrumento, né? Onde a gente procurou reunir uma série de estatísticas, que, sim, são estatísticas relacionadas à participação da mulher no mercado de trabalho, mas estatísticas sobre a escolaridade, estatísticas sobre saúde, estatísticas sobre a participação da mulher na política. É importante para fazer, depois, comparações, né? E comparando anualmente, e ver a evolução. A evolução, para ver como está isso, exatamente. E claro que é exatamente esse o interesse. A gente vê se está evoluindo ou não, se as políticas públicas, as negociações salariais, as negociações que as categorias fazem, estão ajudando a desconstruir esse quadro de desigualdade, e construir um quadro de igualdade, né? Exatamente, exatamente. Então, entrando aqui na campanha das relações compartilhadas, que você, inclusive, fez o gancho disso, nós precisamos mudar a relação dentro de casa, compartilhar as tarefas, para que ambos, tanto o homem quanto a mulher, quanto as mulheres, tenham tempo para fazer outras coisas, e para que nenhum dos dois fique sobrecarregado, não é isso, Neiva? Você quer falar um pouco, Neiva, da nossa cartilha? Você que acompanhou a elaboração? Sim, Joandia. Primeiro, dizer que a nossa categoria, ela é pioneira em discutir esse assunto, né? O movimento de mulheres já discute há algum tempo, óbvio, porque a gente sabe que tem uma divisão sexual do trabalho, onde para a mulher cabe o cuidar dos filhos, dos idosos, da casa, das compras, né? O homem é o provedor, e há muito tempo o movimento de mulheres vem discutindo como mudar isso. Nós temos uma cláusula na Comissão Coletiva, que discute igualdade de oportunidade, como melhorar a remuneração salarial, que é isso que você estava falando, das diferenças, a gente sempre trabalhou com dados do Diese, né? Desde o rosto dos bancários. E também, não só como você diminui a diferença salarial, mas como que você insere e dá oportunidade para a mulher crescer, para chegar aos cargos que paguem mais, né? Onde se remunera melhor. E aí a gente chega na questão da vida privada, a gente sabe que quando a mulher, ambos vão para o trabalho para produzir, quando chega em casa, o homem chega cansado, coloca a bolsa, a mulher vai ver se tem comida, vai preparar a comida do dia seguinte, ou vai ver se o filho fez a lição. Vai dar comida para a criança. Sim, aí quando você diz, os homens se preparam mais, porque o tempo, esse tempo, que deveria ser compartilhado, que a gente defende, Agora, falando de tempo, deixa eu perguntar uma coisa para a Cirlei. Você tem, o Diese tem um estudo de tempo, desse tempo de trabalho fora e dentro de casa? Então, na verdade, é uma informação que é produzida pelo IBGE, pelo levantamento, para ver quantas horas na semana os homens se dedicam a um trabalho doméstico e é comparado com o tempo que a mulher se dedica. Então, enquanto as mulheres se dedicam na semana às atividades domésticas, em torno de 22 horas, os homens, 9 horas por semana. Ou seja, tem uma grande diferença. Isso é... Basta o duplo, né? Exatamente, se a gente tinha dúvidas sobre isso, a gente tem aí a estatística demonstrando que, de fato, tem uma grande diferença e isso independe-se de idade, de cor, de escolaridade, entendeu? Qualquer variável que você for analisar, você percebe que tem essa diferença. Isso mostra o quanto o sindicato está acertando no lançamento dessa campanha, relançando essa campanha. Como a Leiva falou, a gente já tratou desse tema aqui antes. Inclusive, Giovanni, a senhora está falando da quantidade de horas, mesmo assim, com a mulher trabalhando 22 horas por semana, a gente está falando por semana, em casa, mesmo assim, ela ainda tem escolaridade mais alta que os homens. Quer dizer, a mulher tem a tripla jornada, né? Trabalha fora, cuida a criança, estuda, e isso não se reflete no salário, nem na oportunidade de promoção. E a gente quer mudar isso, a gente quer um mundo que todo mundo possa compartilhar. E nessa cartilha, ele tem um quiz, que era o que a gente estava perguntando para as pessoas na rua, né? Quem retira o prato da mesa após as refeições? Tem ele ou ela? Se você for homem, responde ele. E se você retirar o seu prato, né? E se você for mulher, e retirar o seu prato, responde ela. E aí, assim, a gente tem distribuído isso, e as pessoas, as mulheres, nos lugares que nós estivemos hoje, normalmente elas falam o seguinte, olha, quem faz tudo sou eu, né? Nós tivemos uma concentração bancária hoje que a moça da recepção respondeu e falou assim, nossa, sou eu que faço tudo. Falei assim, então você tem que sentar com o seu companheiro e conversar com ele sobre isso. Falei, olha, eu trabalho fora, aí eu gasto um tempo para chegar até o trabalho, passo oito horas de trabalho, depois eu passo um tempo para voltar para casa, isso é cansativo. Eu chego em casa, tenho que fazer tudo. Tenho que retirar prato, lavar louça, cuidar das crianças. Enfim, isso não é justo. Você chega nas 22 horas médias, né? De trabalho dentro de casa a mais que a mulher tem. Exatamente. E você está falando de média, né? Provavelmente tem mulheres que trabalham mais que isso. Aí se você for contar o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, a jornada que é ampla, entende? Então, praticamente, não sobra nenhuma hora para que essa mulher possa... Fazendo justiça, a gente viu aí no vídeo um homem dizendo que ele que faz tudo. Está mudando, a sociedade está mudando. A gente percebe que tem mudança, né? E é por isso que a gente quer discutir isso, que a gente pode transformar. E também dizer para as pessoas que, por exemplo, numa família, quando tem um homem e uma mulher na mesma função e a mulher ganha 24% menos, essa diferença não está ficando para as famílias, né? Exatamente. isso é um problema de toda a sociedade. Todo mundo tem que entender que a desigualdade não serve para a sociedade nem para os trabalhadores. Tem que mudar isso, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui de uma internauta, que é a Mariana, ela pergunta o seguinte, vocês acham que o projeto de lei que obriga as mulheres a receberem salários iguais para cargos iguais aos dos homens, as empresas vão equiparar o salário das mulheres que já estão contratadas ou praticarão somente para as novas contratadas? Então, veja, o projeto de lei, quando ele passa a valer, passa a valer para todo mundo. Isso foi um projeto que foi aprovado agora, que está dependendo ainda de ser sancionado pela Presidente da República. O que vocês acham desse projeto de lei? Qual a avaliação de vocês? Eu acho, Vandia, que é positivo, é importante, espero que a Presidenta sancione, mas todo esse processo, da mesma forma como aconteceu com a lista maternidade, ele vem do processo de mobilização e de organização dos trabalhadores. Porque a lista maternidade, ela, por exemplo, hoje é uma conquista, é uma conquista para nós, bancárias, que a gente lutou para conseguir fazer isso, valer isso na conversa coletiva, está lutando para que amplie para outras categorias, mas muitas vezes só estar na lei, se tem uma mobilização social por trás, a gente fazer valer a lei, não funciona, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que nós estamos lutando ano a ano, está há cinco anos, foi uma grande conquista, mas o movimento de mulheres, movimento sindical, movimento social, como estava na passeata hoje, está permanentemente colocando isso em pauta, porque senão, não é só uma lei que resolve, é sociedade consciente dos seus direitos e reivindicando e cobrando. E você, qual a tua opinião sobre essa lei? Eu acho que é fundamental, porque a partir do momento que a gente cria as referências, a gente começa a se mobilizar e correr atrás, é o que ela está chamando a atenção, a maioria das categorias hoje negocia a licença maternidade, muitas delas já estão avançando em relação ao período em que o próprio homem fica em casa, para também dividir os cuidados com os filhos, então eu acho que é extremamente importante. Agora, de fato, isso não vai acontecer, as empresas não vão aplicar se a gente não estiver o tempo inteiro ali cobrando e cuidando para que isso seja, de fato, implementado. Então, depende sim dos trabalhadores estar garantindo que essa lei, ela entre em vigor e que as empresas apliquem e que a gente acabe com essa história de ter um homem e uma mulher ocupando o mesmo posto de trabalho, exercendo uma mesma função e você criar ali subterfúgios para remunerar a mulher de forma diferenciada. Ou o trabalho do mesmo valor. Ou o trabalho do mesmo valor, exatamente. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Às vezes eu estou fazendo exatamente a mesma, a função não tem o mesmo nome, mas o trabalho tem o mesmo valor. Exatamente. Mas eu acho que realmente é importante ter leis assim, mas isso não resolve a diferença salarial entre homens e mulheres, porque também acontece muito das diferenças salariais se justificarem porque as mulheres não conseguem ascender na carreira. Você encontra poucas mulheres como superintendentes, você olha aí, superintendentes em banco, você vai achar poucas mulheres. Você encontra poucas mulheres como diretoras, nas executivas, então quando você chega lá no topo da pirâmide, a gente vai encontrar menos mulheres ainda. Então, portanto, precisa fazer também uma mudança cultural, desconstruir conceitos, compartilhar as relações para chegar nessa igualdade que é fundamental para a gente estar num mundo melhor. A gente está chegando aqui no final, o nosso programa passa rapidinho quando eu tenho um interessante. Tanta coisa para falar. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, bem legal fazer esse debate, ele é estimulante, a gente nem vê o tempo passar. Exatamente. E acho que a gente tem que botar a boca no trombone, é que a gente criou um quadro aqui que se chama Boca no Trombone. E hoje, no dia de hoje, eu escolheria como Boca no Trombone a violência doméstica, que assim, a gente tem que denunciar, a gente tem que estirpar com a violência, qualquer tipo de violência. A violência doméstica é inconcebível. A Neiva falou da Lei Mariana da Penha, é isso, pelo fim da violência doméstica. E eu queria que vocês fizessem, boa noite para os bancários, os bancários que estão nos assistindo. E se quiser botar a boca no trombone, também pode. Eu quero botar a boca no trombone numa questão. Hoje, algumas pessoas falavam parabéns pelo seu dia. Eu falei assim, infelizmente, não é como o Dia das Mães que você fala, você está comemorando. A gente não está comemorando, a gente, na verdade, tem esse dia como uma referência para poder lutar pela igualdade de direitos. Então, eu espero que o Dia da Mulher seja todos os dias como é o dia do homem. Então, essa é a nossa meta. Bom, Divanjo, eu queria agradecer, o convite novamente, é sempre bom aqui estar conversando com os bancários e as bancárias. A gente estava conversando sobre isso antes de começar o programa, que hoje é um dia de luta das mulheres. E tomara que um dia ele não precise mais de existir para marcar que a gente está lutando por igualdade de salário, de direitos, sem violência, machista, sexista, homofóbica, lesbofóbica, que a gente possa, de fato, ver uma sociedade justa, igualitária, onde todo mundo se respeite e tenha igualdade de fato, porque isso vai ser bom para todo mundo. Então, de qualquer forma, quero desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres do mundo, que nós somos guerreiras, lutadoras, e vamos transformar o mundo num mundo melhor, com certeza. E quem sabe um dia a gente vai estar comemorando o dia da humanidade, não só de nós mulheres. Na igualdade. Na igualdade. Muito bem, gente. Boa noite a todos e a todas e até a próxima semana com mais um Momento o Bancário em Debate. Sim.